É o Hazard, versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Tudo que eu quero é te abraçar, tem o luar da noite para nos guiar, Vamos para a terra desconhecida, as aventuras que nós vamos ter, Mas tudo poderá acontecer, nós vamos hoje mudar de vida, Em um mundo assim tão confuso, nós vamos viver juntos a ilusão, Venha comigo então, e esquecerá a cidade e essa vida facilmente, E assim nunca se afaste de mim, e descobrirá, é você que eu sempre imaginei, Vem ter em meu coração, venha viver essa emoção, Oi, meu nome é Makoto Mizukara, um aluno comum do colegial da escola Shinonomi, Eu estava trabalhando em um projeto especial de ciências, quando uma coisa horrível aconteceu, Eu fui transportado para um mundo misterioso chamado El Aventura, O que vai acontecer comigo em um lugar tão imprevisível? Se os meus cálculos estiverem corretos, a corrente de ar atinge o décimo segundo andar da torre, Nesse ponto aumenta a velocidade, Aí o vento do pátio sopra, Bem ali, o lugar mais fresco do palácio deve ser nesta sacada, O CASTELO DO DEUS DEMÔNIO Olá, Makoto É, está muito quente para dormir Também não consegui dormir Eu estava certo, este é o melhor lugar Foi o segundo a descobrir isso, só eu que venho aqui É, não vou contar seu segredo, fica entre nós, esse é o nosso segredo Ai, parede que eu vou derreter Nanami? Oh, Makoto Princesa Rony Por que estou aqui? Por causa do calor, isso será um segredo de nós três Um segredo é que segredo? Esta sacada, não há um lugar melhor para pegar um ventinho do que aqui Ah, você me conhece, eu sei encontrar os lugares mais confortáveis como um gatinho É verdade, você sempre teve um bom instinto animal, você se lembra na quinta série? Ah, e aquela vez que você ficou tão bravo por causa do que eu fiz É E você ficava fazendo aquela cara que me deixava arrasada, lembra? Claro Já fizemos tanta coisa Ah, e por que está tão quente assim? Por que? Senhor Fuji-sawa, o que está fazendo? O que eu estou fazendo? Essa é boa Estou fazendo a mesma coisa que você Agora, fiquei com peso na consciência Eu posso entender que mesmo na sua idade você se interessa, mas isso, isso, isso não está certo Se eu ignorar a situação, ficará mais sério É melhor aprender a lidar com essas coisas Oh, o tempo da profecia chegou Ali ele vem de um vilarejo rundonto que fica numa região seca do nosso mundo Ela está acostumada com o tempo quente, mas ainda sofre deste calor Como foi dito na lenda, a terra agora queima Isso assinala a chegada iminente da maldição que aparecerá no céu como o caixão gigante do deus demônio O quê? A ruína logo estará sobre nós O quê? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O castelo do deus demônio apareceu como previsto. Quando a terra queimar, o céu se partirá e o antigo castelo aparecerá no céu. Então nenhum homem ou mulher ousará abrir a porta onde o mal está selado. Mas se o lacre do portal for quebrado e a porta aberta pela mão do mal, o deus demônio acordará e surgirá neste mundo. É um aviso antigo que foi passado de geração para geração. Sabe o que isso quer dizer? É muito obscuro. No entanto... O quê? O deus demônio, nós averiguamos. É uma arma. Um instrumento devastador de destruição criado pelos antigos. O caixão do deus demônio é o castelo, entende? Está selado por uma arte secreta antiga da família real de Rostaria. Selado por um segredo? Feita por nossos ancestrais, esta espada mais uma vez sela o castelo antes que o deus demônio acorde. O que vamos fazer com uma espada antiga? Ela deve ser colocada no chão em algum lugar dentro do castelo. Em algum lugar? Não dá para ser mais específico, não? Coloque a espada no chão do castelo e as coisas. Permanece no coração do deus sagrado. Deixe a espada descansar na terra. Dizem que o segredo do lacre está nesta poesia. É mesmo? Talvez não exista nenhum segredo. Então é melhor deixar a espada no chão do castelo, não é? O significado da poesia é um enigma. É por isso que é um segredo. Acho que nós deveríamos ir ao castelo para verificarmos. É isso, boa ideia. Princesa, sairemos imediatamente para selar o deus demônio. Isso tem que ser feito. Fique tranquila, não vou falhar. Você nunca falha. Anda, vamos, é a nossa chance. O quê? Depressa, temos que ter certeza que todos ficaram com fome, então eu vou levar comida. Eu te dou um desconto de 20%. Eu aprendi que não adianta resistir. É por isso que eu te amo. Está na cara que Nanami gosta dele. Será que ele ama ela também? Aqui está, diva. O destino nos mandou uma arma maravilhosa. Espere até eu colocar as minhas mãos nela. Eu não sei, não. Já pensou bem nisso, Jinai? Como assim? Dizem que a arma é o último dispositivo de destruição e com o tamanho poder que ninguém jamais ouçou tocá-la, quanto mais usá-la. Eu conto com isso. É uma propaganda excelente. Sim, mas como vai fazer? Não está preocupado em perder o controle dela. Mas é isso, bonito da coisa. Basta eu ter a posse da arma, eu não preciso tocá-la. Ela é só minha. Ah, senhor Jinai, sua maldade é brilhante. Não, Don, que eu tenho. Vamos. Aconte-se, o fim está próximo. Eu me vingarei de você e me tornarei o dono deste mundo pequeno. Está tudo pronto? Todos a bordo. Vamos partir agora. Espere um minuto, por favor. Princesa Rune? Tem lugar para mais um? Claro, princesa. Eu tenho que cumprir minhas obrigações. Preciso ir pelo bem do povo de Roshitari. Ah, princesa Rune. O que houve? Estou tão orgulhoso da senhora. Se tornou uma princesa tão corajosa que sem dúvida será uma grande rainha. Posso morrer feliz sabendo que tudo o que lhe ensinei não foi em vão. Não. Pobre Londres. Ficaria muito desapontado se soubesse por que eu estou indo. Em breve, enfrentaremos o terrível Deus demônio. Como será que ele é? O que é que ele é? Não é justo. Eles são amigos de infância. Disse alguma coisa, princesa? Londres. Sim? E se eu mudasse o meu nome para Rune? O que? Ah, deixa pra lá. Estamos quase na subida. É, daqui nós vamos ter que ir de balão. Espero que não tenha medo de altura. Ah, não. Bulldrons! O que aconteceu? Não acredito, seu imbecil. Ora, se não é a minha irmãzinha. Por que não me morde? Eu não sou sua irmã e não quero mais ser. Eu estou te avisando, Jinai. Não se meta com o Deus demônio ou todos nós correremos muito perigo. Não me digam o que fazer. Eu darei as ordens quando tiver a arma. O salão foi destruído. Agora, não conseguiremos chegar no castelo. Não se dirija ao castelo encoberto. Os olhos do sábio não se enganam. Me lembrei que havia mais duas frases na poesia. Mesmo que a gente entenda o que quer dizer, não ajudaria em nada agora. Agora, é impossível chegar ao castelo. Nada é impossível. Talvez a gente ainda consiga chegar lá. O que? Não se dirija ao castelo encoberto. Os olhos do sábio não se enganam. Você não vê um enigma. Temos que decifrá-lo. Makoto. Estamos chegando. O Deus demônio logo estará em nosso poder. Outra demonstração da minha genialidade. O que foi? Eu poderia jurar que o castelo é apenas a minha imaginação. Desta vez, não ficará em nosso caminho. É mesmo um lugar que fica permanentemente congelado? É. E é por isso que ninguém vai à terra sagrada de Chope Chope sem ter um bom motivo. Nós temos um motivo e tanto. Isso não pode estar acontecendo comigo. Eu não admito erros. Por que as coisas não são como planejamos? Me diga, o que estamos fazendo nesta terra congelada? Calma, que já vai descobrir. Hum. Ah! O castelo está desaparecendo. Mas isso não pode ser. Por que está sumindo? É porque é uma miragem. Isso. Uma miragem? Os antigos de El Aventura planejaram cuidadosamente. Eles anteciparam o futuro quando selaram sua arma chamada Deus demônio. Através dos anos, as pessoas esqueceram desta arma fatal e o fogo da guerra queimou a terra. Seus ancestrais sabiam que o calor poderia refratar a imagem do castelo no céu. Então, para proteger o lá que esconderam o Deus demônio em um lugar onde miragens não ocorreriam. Mas ocorreram por causa do alto índice reprator de El Aventura e o calor anormal. Estou muito confusa. O castelo verdadeiro deve estar atrás desta montanha. Isso deve ter sido coisa do rato do Mizuhara. Não adianta ficar nervoso. Olhem! Não disse para vocês que ele estava aí? O que é isso? Está se mexendo. É melhor nos apressarmos antes que o Deus demônio acorde. Temos que colocar a espada lá. Não podemos esperar. Mas ninguém sabe onde é para colocar. Vejam, é ali. O segredo. Todas as coisas permanecem no coração do Deus sagrado. O coração é ali. Saia da minha frente! Não! Princesa da Cunha! Harry! Makoto! O que é isso? Os motores? Os motores? Pule! Você podia ter morrido. Mas você também pulou. Eu queria saber, se eu pulasse, quem ele iria salvar? Altar sagrado do castelo do deus demônio. O que é isso? Veja! Você tem que pôr a espada aqui. Makoto, eu estou com medo. Você pode ter medo e ser corajosa ao mesmo tempo. O que é isso? Essa é a arma? É tarde demais. Você é o novo mestre que me acordou? Estou tão feliz, você parece gentil. Ei, espera! Me solte, por favor! E agora? Isso não estava na poesia. Você é um chato, Makoto. Ela é a deusa demônio, não é? Jinai. Não vou deixar que ganhe desta vez. Levante quando eu falar com você e largue essa mulher! Você está cego? Não dá. Ela é muito pesada. Tudo bem. Eu acho que vou te ajudar desta vez. O que é que vai fazer? Você tem a ferramenta certa para o trabalho. Depois vamos nos livrar do demônio. Esse é o segredo. Não! Para! Você vai causar um desastre no mundo todo. Não me culpe! Eu ainda não acordei do sono de beleza. Mais uma vez! Já chega! Não! Bom dia, amo. Me dê sua ordem. Amo? Fui eu que te acordei. Não aceite ordens dele! Você é meu amo? Sou! Acorde! Eu sinto muito, meu amo. Eu vou servir-o. É isso que vou fazer agora mesmo. Claro! Por que não? Esse garoto é um maldoso. Você não deve escutar o que ele fala. Calha essa boca, Nanami! O que quer dizer maldoso? Quer dizer alguém de natureza boa e gentil com as crianças. Que maravilha. Fico feliz. Agora que estabelecemos quem é o chefe, eu ordeno que você me tire daqui. Sim, sim. Espere aí. Jinai, pense bem. Tudo bem. Eu já pensei. Adeus! Jinai! Jinai! O que eu preciso agora é de uma demonstração. Me diga, qual o outro truque que você conhece? Posso realizar qualquer pedido, senhor. Então, destrua aquela montanha ali. Ai! Isso, isso. Eu que mando. O meu dia chegou. Eu serei mais que um líder absoluto. Eu serei um deus! A deusa demônio acordou e Jinai está controlando. Não desista, princesa. Se ficarmos todos juntos, ainda podemos ganhar. Ele tem razão. Já estivemos em situações bem piores e com a sua liderança não podemos perder. Makoto, eu tenho que te contar uma coisa. Devo abrir meu coração a ele antes que outra rival faça? Ai, não. Eu sou a princesa de Roshitari. Eu tenho coisas mais urgentes para fazer agora. Não é importante. Deixa pra lá. Hã? Vai ficar tudo bem. Saiba que para se amar não precisamos de um ardente olhar. O amor, quando vem, não escolhe, fora e lugar. Gosto quando você me diz, como é lindo esse céu azul. É assim a magia de amar. Olho pra você, você olha pra mim, fico sem saber o que te dizer. Falta o ar, bate forte o coração. Pra se amar só é preciso ser estou perdido. É assim que se declara o amor. Quisera ter coragem pra dizer que eu te amo. Mas eu fico só olhando. Sentindo no peito essa dor.